É uma organização muito obscura, e se falar relativamente é assunto de iudistas, não é no país, então não tem que controlar o Estado, não tem que controlar o território. Não, não tem que controlar o território, não tem que controlar o território. Não, não tem que controlar o território, não tem que controlar o território, não tem que controlar o território. Eles são ali para grandes b videos. Não, não tem que controlar o território deazione, mas não, só tem que controlar o território, não tem que controlar o território, mas só tem que entender a nossa bancária. Só tem que ser um parceriedade, mas ainda tem que aprender, encontrar as garantieses que... Só temos que entender o que significa que nosso nível, aquele número, o valor, que a violência e a questão, não tem que, o autofinte, é un du tunnel. Está bipolar, não tem que zeroσpis, não tem que abrir, mas muito importante é o que ele lhe queленou no território. Não está fichado na notera, tipo um prisioneiro Tudo jovem que ocupunta, e miste solta Tu manda miste punta, equipa de pena Independência, com a democracia de palhaçada Tu manda na boa urna, nunca não vota Porque não vale a pena, vive na Guiné-Bissau e Pena Já na mão, quantos anos, os anos da paralho Nunca se é com justiça, cada espitado A nossa terra, tenho pena dela Toda a nossa independência, foi ela Será que o passado é melhor que o presente? Será que o presente é melhor que o passado? Aqui não há sonho, seja bem-vindo ao país do cruzadelo Justiça amarrado, cabra seco, no túnel disfarçado Com diploma de bandidasco, furta no taco Bó-pensa no puro, bó-pensa no túnel Comanda é bota, apanha no dinheiro Bó-fací, kik bom miste, li encana cu de BGC, O-P-R-S, bó-tempa dando no bandeira Lica tem pera, nica tem guerra Esse novo era, esse jovem desconformado Consciente de tudo realidade O que está passando é praça de bisão Bó-pensa no dinheiro, e de bó-pensa Com diploma de bota, com le carni bolímpios A nossa gueto não nas visite tipo curco Nos talandas cedo, se visite com a mão Será que me é a baccosa e vida limão? Nos juntamos na chão, porque não se armou Porque não se armou Nos juntamos na chão, porque não se armou Chalabão quando usaram, os caros já pararam Sistema na cansado Ué O terra se tá parado O que diz, tá cansado Sistema na cansado Ué E esse que tenta, tende, beás, que mas tem Lamentações Que nem me soga, purifica sim Nigga, bakar, damba, balde B1 B1 That you boy